Chegou o segundo, boa semana, boa noite Nelson Rubens, boa noite Brasil. Hoje que dia é Flávia? 5 de junho, que horas são Nelson Rubens? Agora 21h36 ao vivo e a gente vai falar da volta do Silvio Santos. Parabéns Nelson Rubens pela participação, 60 anos do programa Silvio Santos. É, mas os caras estão há 50, eu não estava há tanto tempo lá. Parabéns Nelson, você fez parte dessa história. E a música, eu lembrei da música. Quantos anos lá Nelson? Mas eu não chorei, eu fiquei 17 anos. Você chorou sim. Não, chorei? 17 anos, hein Nelson? Daqui a pouco, fofoca que você não viu ontem no SBT. Daqui a pouquinho, mas qual é a bomba de hoje? Bomba! Um cantor famoso deu um chá de cadeira em um DJ badalado. Nova treta no pedaço. E essa vai custar caro para os dois lados. Falando em dois lados, ó, futuro tá definido, viu? Depois de Desentendimentos com Patrícia Poeta. Manuel Soares já teria um lugar para ficar. E já te adianto, viu? Não é num programa novo, não. Daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes. Mas antes, vamos falar com o nosso Fefito. Boa noite, Fefito. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. Você que tá muito gata. Tá me fazendo duvidar da minha homossexualidade hoje, Flávia Noronha. Ó, Fefito. Tá gatíssima. Até derrubei as coisas aqui. Boa noite, vocês. Casa, fiquei nervoso. TV Fama tá on. Tá tão on que hoje o programa promete, hein? A gente vai começar daquele jeito que você gosta. Quer ver mais alguns destaques? Dá uma olhada. Hoje no TV Fama. Sofrendo bullying. Funkeira famosa explica plásticas. Parceria inédita. Eliana e Adriane Galisteu juntas em programa. Segunda-feira, 5 de junho. E o TV Fama já está no ar. Mesmo negando os rumores de que estão vivendo uma fé, Paulo André teria sido visto somente de cueca na casa de Sabrina. Lucas Pazin, que divulgou a notícia desse suposto romance, afirma que suas fontes entregaram um momento inusitado dessa história toda. Negar o que eu falo é fácil. Difícil deve ser encontrar ele de cueca branca na sala dela. Dizem que foi bem engraçado. Rebateu o convite. Fernanda Pazlea me confessa ter sofrido abuso sexual. A atriz contou que, quando era criança, passou por esse episódio traumático e revelou que seu abusador é um parente próximo. Em entrevista ao Globo, ela não quis revelar o nome e nem o grau de parentesco, mas garante que foi doloroso, pesado e que isso reverbera até hoje em sua vida. Um beijo, Fê. Esses atos de coragem, falando de sobreviventes para sobreviventes, eles mudam a vida de muita gente e alertam muitas famílias. Você sempre esteja atento a quem está por perto. Normalmente é quem tem menos suspeita. Vamos agora mudar o clima? Porque o amor está no ar, viu? Aqui no TV Fama e no Festival de Prêmios da Rede TV. Olha só que presentão você vai ganhar de Dia dos Namorados. R$ 20 mil em vale-compras para gastar como quiser, quando quiser, na Polishop. Está valendo a pena para você? Está demais, né? Ainda mais se para ganhar esses R$ 20 mil, você só precisar investir R$ 5 mil. Você consegue pagar no Pix. Essa temporada de prêmios tem prêmios muito incríveis. Dá uma olhada. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente à escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de R$ 3 mil ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$ 5 mil no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$ 250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site. E seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Está esperando o quê para garantir esses R$ 20 mil, hein? Já captura o QR Code aqui embaixo e manda ver. São só R$ 5 mil que você consegue pagar no Pix. E o sorteio desses R$ 20 mil, dizia dos namorados, vai acontecer nesse domingo aqui na RedeTV. Não esquece. Vai em festivaldepremios.com.br para ter mais detalhes, tá bom? Estou torcendo por você. E agora chegou a hora da gente, na verdade, ver ela causando. Jojô Todinho resolveu meter a boca no trobone. Com ela não tem essa de cancelamento. Não tem essa de crítica, não. Ela não gostou nem um pouco do que os haters andaram falando para ela. E olha só como é que ela resolveu detonar eles. Jojô Todinho detona haters após receber críticas sobre seu corpo. Uma ótima segunda-feira. Hoje na minha segunda-feira não está boa, né? Depois de compartilhar vídeos contando o que passou do manequim 64 para o 56, a cantora apagou o post e explicou o porquê. No dia hoje não está legal, porque hoje meu pai completa 16 anos de falecido. Então hoje é um dia que eu estou bem estressada. Então eu apaguei todos os stories que eu fiz para mim não ficar gatilhada, né? Porque a internet dá muito gatilho na gente. As pessoas em si dão gatilho. A musa, que está pegando firme nos treinos e mudou a alimentação, tem compartilhado a rotina saudável e comemorado os resultados. Apesar disso, ela continua recebendo comentários maldosos nas redes, mas rebate todos eles. E eu vou falar uma coisa para vocês, amor, não se preocupa com a minha vida não. Porque se você não deu jeito nem na tua vida, vocês acham que a sua opinião sobre a minha gordura vai resolver alguma coisa? Não vai. Porque eu estou com a vida ganha, gordura a gente resolve. Agora, a frustração não tem como. Jojo tem dividido a dedicação na academia com a faculdade. E por isso, tudo está mais intenso na vida da funkeira. Vou fazer o que eu tenho que fazer, porque hoje eu estou em semana de prova. Então, assim, eu estou bem estressadinha, assim. Estressada não, Jordana. Você é calma. Bem calminha, tá? E é isso. Que gente frustrada, mal amada, mal amado, só serve para isso. E continuou. Aí, se eu falar rasgada aqui, vai ficar me colocando como um demônio, né? Porque, assim, gente, as pessoas acham que bariátrica vai dar jeito. Então, assim, eu acho que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem comenta o que quer, lê o que não quer. Quem quer respeito, se dá o respeito. E já sabe como é que eu sou? Fica quietinho. Fica quietinho, porque eu também, se eu tiver que falar, eu vou falar mesmo, sem pena e sem dó. Ninguém tem pena de mim. Então, eu também não posso ter pena dos outros. Entendeu? Nove e meia da noite, gatíssimo, arroba Fefito e arroba Nelson Rubens, ok, ok, ok. Arroba Flávia Noronha, amanhã tem mais TV Fama. Segue a gente no TV Fama Oficial, lá no Instagram. Boa noite, até amanhã. Até mais, gente. Tchau, Brasil. Fique com Deus. Amanhã mais cobertura, programa 660 anos, viu, Nelson Rubens comendo toda a coxinha. Eu vou aparecer como você nunca imaginou. Tchau, Brasil.